Ai, finalmente o primeiro dia de aula! Ai, vou chegar divando no colégio com os meus novos materiais escolares! Ai, ai, ainda bem que a mamãe colocou no colégio particular, porque aquele lá municipal é... de pobre, eu não tava nem aguentando! Ai, mas ainda bem que eu tô na particular agora, ai, vou chegar divando no colégio! Ai, eu nem acredito que hoje é o primeiro dia de aula! Ai, eu vou ver todos os meus amigos, que legal! E eu tô mais ansiosa, é com meu material escolar! E eu tô muito feliz com meu canal, com várias coisas boas que tão acontecendo! Pena que aquela chata da Giseline é a mais popular! E agora com o canal no YouTube, vai se tornar mais ainda! Não acredito! Acho que eu vou ter que tirar a popularidade dela! O único ruim é que eu soube que a Júlia vai voltar pra escola! Ai, isso me desanimou um pouquinho! Ai, ela vai ficar o dia inteiro perturbando a minha cabeça! Ai, mas eu não vou ligar muito não! Ih, mas e outro problema? Eu fiquei bastante popular depois que eu apareci no canal da Brenda! E a Júlia vai me encher o saco com isso! Na mesma história! A popular! Eu acho que ela é brava assim comigo, porque eu tomei a popularidade dela! Mas não é minha culpa, a Sabrina Bauer gostou do meu vídeo! Mas, por enquanto, os meus novos materiais escolares estão divando! Ai, essa bolsinha aqui eu achei maravilhosa! Ai, ela foi barata, né? Mas, é só pra guardar corretivo! Esse corretivo aqui, ó! É maravilhoso! Sensacional! Que você não precisa de ficar esperando! Ai, minha tesourinha com capa foi hiper cara também! Nossa! Comprei lá na Disney! Ai! Olha essa canetinha, olha! Comprei na Disney também! Produtora original da Disney! Ai, minha colinha aqui parece um lápis! Ai, minha lapiseira diva! Maravilhosa aqui, ó! Que linda! Meu marca-texto cor pastel! Maravilhoso também! Essa caneta que tem várias cores e ela ainda acende! Agora eu vou guardar ele, né? O meu material escolar! Minha lancheirinha! Bem bonitinha! Adoro ela! Ela é do ano retrasado, mas ela ainda é boa! Eu vou guardar ela na mochila! É! As minhas canetas! Essas canetas também são do ano passado, né? Mas algumas eu perdi, então eu só fiquei com essas quatro! Mas tá bom! Vou colocar aqui! Não sobrou dinheiro pra comprar estojo, mas não tem problema, né? Aqui pode servir como um estojinho! Ai, ai! Adoro essas três minhas canetas! Elas são as minhas cores favoritas! Rosa, roxo e azul! Tem outra caneta! Nada de mais! Outra caneta que... Não vou nem falar dessa! Ai, esse lapisinho aqui também foi hiper caro! Meu apontadorzinha de coruja! Lapiseira! Não, esse aí é grafite, né? Com a corantezinha! E a minha borracha! Ah, tem o meu lápis! Que eu adoro essa cor aqui, ó! É! Ele é do ano retrasado! E só sobrou um... Duas cores, né? Porque é eco lápis! Tudo bem! Mas eu posso colorir com isso! Minha lapiseirinha do ano passado também! Eu não comprei nada novo, mas... Mas ela ainda é muito boa! Adoro ela! Minha cola do ano passado... É... Sobrou ainda, então eu vou usar! Essa aqui é batalhadora! Ai, vou guardar aqui de novo! Pra não ter rico de perder! Ai, esse estojão aqui eu adoro! Porque tem todas as minhas canetinhas! Ai, ai! Se senta cores de canetinhas! Acho que tá bom, né? Ah, mas... Esse estojo eu adoro! Tem várias canetas! Adoro! Esses lápis aqui também... Aqueles que foram hiper caros! E essa caneta aqui é a que eu mais gosto! Que apaga! Ai, uma beleza! E aqui estão os meus lápis! Tem um aqui também lápis! Mas tudo bem! Olha o tanto de lápis que tem meu fico! Tem 60 cores! Adoro! Porque tem várias variedades! Várias cores! E vários com os pastéis! Nenhum! A Gislaine vai babar no meu material escolar! Lógico! Vai ser muito melhor do que o dela! Tenho certeza! Minha tesourinha! Bem simples do ano passado! Mas eu gosto dela! Ela... Essa aqui também é batalhadora! Foi o apontadorzinho da Hello Kitty! Já tá bem sujinho! Mas eu gosto muito dele! Ele é bem útil! Minha canetinha! Sobrou só essa! Mas as outras... A ponta já ficou seca! E só sobrou essa! Mas dá pra fazer um monte de coisa! E por último, é o caderninho! Que é do ano passado! Eu consegui reaproveitar! E os adesivos continuam aqui! Que as minhas amigas me deram! Eu gosto muito desse caderno! Eu já escrevi muito nele! Olha esse caderno! Que lindo! Magic, glitter e rainbows e unicorns! Ai, eu adoro unicorns! Whiskey Tintin! Ai, olha! Ele tem adesivo! Ah! Eu não vou dar nenhum adesivo pra aquelas de slime! Nem pra ninguém! Quer ficar guardadinho! E esse daqui, ó! A Juliana vai ficar babando nesse caderno! Ai! Invejosa! Vai querer um igual! Mas ela não pode comprar porque é pobre! Ai! Tem vários adesivos! Nossa senhora! Ela vai querer um! Mas não vou dar! Lógico! Outra coisa que ela vai babar também! É nessa caderno aqui! Ai, ai! Vai falar assim! Ai, Juliana! Me empresta, por favor! Eu vou falar que não, né? Lógico! Porque eu não quero emprestar nada mesmo a ninguém! E a minha mochilinha! Eu ganhei ela faz três anos! Mas ainda tá bom pra usar! Ela tá perfeita! Tá um pouco manchada de canetinha, mas dá, né? O que importa é que eu ainda consigo usar ela! O que importa também é eu estudar e ser feliz! E a hora do recreio! Como sempre! Eu tenho que estar divando! Ai, esse tecido jeans aqui! A gente nunca vai poder comprar! A única coisa que ela vai poder comprar é uma calça jeans! Aqui tá escrito... Ai, comprei em Paris, né? Porque comprar aqui no Brasil, né? Já é um pouco mais difícil! Mas eu adorei! A primeira coisa que as pessoas notam quando você chega na escola é a sua mochila! Então, eles já devem saber se você é popular ou não! Então, essa aqui é a minha mochila! Divando! Ai, essa slime nunca vai ser popular porque a mochila dela vai ser um cangaço! Mas a minha não! É linda, maravilhosa e perfeita! Várias repartições! Minha garrafinha aqui de luxo que eu não mostrei, né? Agora é só guardar as coisas e esperar meu motorista chegar! Quando eu chegar lá, eu vou pôr a slime no chão! Ela tá hiper popular! Eu tenho que pensar em alguma coisa pra ela ficar não popular, sem ser popular! E eu tenho que ficar com esse canalzinho dela! Fico muito mais com fama lá na escola do que eu! E ainda essa fama que a Brenda Bauer deu ela! Não estou gostando nada disso! E eu tenho que acabar com essa faminha da slime! Vou guardar os meus materiais celulares! Ei, slime! Parece que esse é o primeiro dia de ela não vai ser tão popular assim! Então galera, esse vídeo não tem nenhuma discriminação! É só uma historinha do rico e essas pobres! E espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe seu gostei e se inscreve aqui no canal se não for inscrito! Um beijo! Ah, e não se importe se seu material é mais simplesinho ou mais chique! O que importa é ter responsabilidade nos estudos e ser feliz! É só isso que importa, galera! Um beijo pra vocês e tchau! Até o próximo Rico vs Pobre! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus